Lá naquele? Qual? Se deixar, ela mesmo fica no celular 24 horas. Então, eu quebro essa barreira. Falo, não, vamos brincar. Vamos entrar com ela para o parque. Brincamos no parque. Tem essa brincadeira de visão, né? Ela me ensina uma, eu ensino a outra. Ela brinca do jeito dela, eu brinco do meu. E nós vamos toda vez. Todo mundo entende que brincar é para se divertir. Mas não é só para isso. As brincadeiras ensinam muito. Pega-pega, esconde-esconde são estímulos para o desenvolvimento infantil. Através das brincadeiras, os cuidadores se aproximam das crianças, fortalecem a saúde emocional delas e o vínculo. Uma das lições ensinadas ao brincar é aprender a perder no jogo. A frustração ajuda a criança a se preparar para as decepções que virão ao longo da vida. Henrique, o Pingo, pai de Maria Fernanda, aprendeu muito na infância através das brincadeiras. E não deixa de passar esse prazer para sua filha. Sempre quis ser pai. E outra, eu sempre quis ser uma menina. Muitos pais queriam ter um menino de primeira vez. Sempre quis ser uma menina. Porque eu acho que a menina é mais apegada ao pai, entendeu? No começo você fica perdido, né? Você fala, como assim? Trabalhava, sempre trabalhei. Então eu falei, ah, vou dar o meu jeito. Aí fui para minha avó, fiquei na minha avó e brincando. Sempre brincando. Minha filha pequena, trabalhava, chegava, brincava com ela. Nunca deixei de dar atenção. Então eu estava sempre presente com ela, né? A mãe dela abandonou, ela tinha seis meses. E o Henrique, que morava junto com a minha avó. E a Maria começou a chamar de mãe e elas deixaram. Então a Maria chama minha tia de mãe, minha madrinha de mãe. Chama a minha irmã, Nayara, de mãe. Tinha vinte, vinte e um anos antes quando ela ficou comigo. Ela mamava no peito. E aí como que você vai, do nada, tirar o peito dela. Aí eu fui pedindo informação para minha avó, para minha mãe, que já tinha filho grande. Falei, ah, você vai ter que me ajudar. Difícil, mas foi gostoso. É o desafio da vida que ele traz para nós, né? Então, isso só não... Para mim, só mostrou que eu sou forte. Minha avó gostava muito de contar histórias. Então às vezes, ah, acabou a luz, ou está chovendo, isso aqui. A gente ficava na sala, todo mundo. Minha avó contando a história de como era na Bahia. Histórias que hoje a gente nem acredita mais. Histórias de lobisomem, essas coisas tudo. A maioria das brincadeiras que a gente sabe hoje, foi minha mãe quem trouxe. Que ensinou para a gente. E ela reunia todas as crianças da rua. Vão brincar. E no meio da rua mesmo, ela ensinava uma brincadeira diferente para a gente. E onde foi o pedaço? Eu acho que tecnologia tomou muito lugar da brincadeira. Muito lugar do brincar. Mas eu acho que o problema não é nem tanto a tecnologia. Porque a gente fala, pode mexer, pega o celular, vai gravar, vai filmar. Mas isso não pode ocupar o seu tempo que você tem para brincar. A brincadeira muitas vezes quebra as barreiras. Porque você brincando, você conhece a pessoa, você conversa. Então para mim é muito importante a brincadeira. É isso que eu passo para todo mundo, para minha filha, eu passo isso. Às vezes ele está cansado, eu cheguei em casa cansado. Ela fala, olha o que eu prendi na escola. E mostra uma brincadeira e vai na sala de casa mesmo, a gente pega ela. Vamos brincar, todo mundo. Devemos brincar com a criança desde o seu nascimento. Além de ser divertido, brincar estimula diversas coisas boas. Estimula o conhecimento do próprio corpo, a força, a elasticidade, o desempenho físico. O que promove um melhor desenvolvimento motor. Favorece o raciocínio, estimula a criatividade e a imaginação. A brincadeira em grupo, facilita o convívio social. Ajudando a criança a entender as regras e os limites das relações. A Maria já sabe brincar, a Maria dá risada e tal. Então eu acho que a Maria crescendo brincando, desenvolve tudo, né? Desenvolve a fala, desenvolve o diálogo, desenvolve tudo. Hoje muitas vezes tem medo, né? Ah, vou brincar com meu filho, e aí? Você tem que ter um tempo pro seu filho pra brincar. Porque hoje em dia o mundo passa rápido e você não vê nada passando. Às vezes hoje em dia a gente fala que não tem tempo, mas sempre tem um tempo. Porque se você dedicar 20 minutos pro seu filho, ele vai ser grato o resto da sua vida. A criança tem que brincar, tem que sujar o pé, tem que sujar, tem que brincar com lama. Tem que pintar, tem que acabar com os cadernos de casa. Ah, sujou, tá cheio de papel dentro de casa. Depois a gente arruma. Vamos fazer com que eles também saibam a importância de que sujou vai limpar. Mas que deixa livre pra brincar. Da minha tia, quer sair? Foi. Brinque muito. Estimule a criança a brincar livremente através da imaginação do faz de conta. Mesmo que você esteja num lugar pequeno, sem brinquedos especiais. O importante é que ela perceba a sua atenção. Observar a criança enquanto brinca é uma forma de se aproximar dela e compreender como ela vê e constrói o mundo. Seis, sete, oito, nove... Ganhei! Ah, brincar com o filho. É muito legal. Às vezes a gente chega cansado do trabalho. A gente quer só o quê? Deitar e dormir. Ou deitar e fingir que tá vendo aquela televisãozinha com eles. Mas eu acho que vale o esforço da gente deixar as demandas do trabalho de lado. Deixar o celular de lado. E ficar o tempo que a gente puder ali pra eles. Por mais cansado que a gente esteja. Por mais que a gente queira ficar aquele momento só com a gente. Acho que vale o esforço de ficar com eles. Depois que botar pra dormir, a gente tem o nosso momento. Tchau, tchau, tchau.